Sou Genésio da Cruz de Oliveira, de Porto Velho, Rondonha. Tenho 67 anos, sou paranaense. Há mais de 10 anos que tenho sofrido com a diabetes tipo 2. Já busquei cura nos médicos, nos curandeiros, em simpatia, garrafada, dieta com nutricionista e a cada ano que passa, estava cada vez pior. Em maio de 2015, me encontrei com o Dr. Rocha, mas como ele mesmo diz, é muito bom para ser verdade. Pedi para meu filho olhar, ele achou muito para ser verdade e me tirou da ideia. Continuei buscando cura ou melhora, em tudo que dizia ser bom, mas nada resolvia. Estava no mato sem cachorro. Foi aí que decidi, vou jogar mais 300 reais fora, mas vou fazer uma tentativa com o Dr. Rocha. No dia 17 de novembro de 2015, me inscrevi no Diabetes Controlada. Medi a minha glicose no dia 19 de novembro de 2015, que estava em 254. Iniciei a alimentação inteligente. Com três dias, já caiu para 180. Com uma semana para 160, com três semanas, já fiquei no normal, abaixo de 120. Tirei já quase todo o medicamento. Estou muito feliz. Obrigado, Dr. Rocha, por sua coragem e por seu amor para nós diabéticos. Que Deus sempre te ilumina. Dalila, esse verso vai para você. Com a dieta do Dr. Rocha, sua glicose vai abaixando. De amigos e melhores amigos, vai sempre se alimentando. Fugindo dos inimigos e dos colegas se arretirando. Com a diabetes não se brinca, ela te dá cegueira e até amputação. Que dá muita fraqueza e até infaste no coração. Se a diabetes é seu problema, Dr. Rocha é a solução. Alô? Manda a resposta.